Não dá uma poteira, viste? Ah, pode poteira não! Vai! Vai André, tu não deixes ficar malas mulheres, pá, por amor deus! Ai, 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 ai! Vai, vai, vai! Ai, ai, ai! Vai! É mesmo o balanço? É para não! É, o balanço é o balanço. Para trás, aquela bola tem que ir a quase bater-lhe nas costas dela. Lá atrás. Pela, ei! Covarde! Agora é! Pela! Agora vai! Ah, a bola, a bola tem que ser com a bola aí. A bola, a bola... Tô a catarina! Merry Christmas! Merry Christmas! Isso é alemão, isso é português. Nada! Guto! Guto, não! Guto é uma... Guto! 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 Guto!